Mas, obviamente, filho é diferente, né? Sobrinho já emociona, agora filho é filho. Nossa, filho é demais, filho é diferente. Ô, Doni, agora, enquanto a gente se recupera aqui, toca pra gente a agenda do Brasil aí nas Olimpíadas, pode ser? Claro, principalmente porque o JJ vai gostar várias provas de natação amanhã, pessoal. 26 e 27 pra você que tá aí no Brasil, às 7h36 dessa segunda-feira, já temos Gabriel Medina contra o francês Michel Gouret. O francês é bom, mas não é melhor do que o australiano Julião Wilson, que o Medina eliminou nas oitavas. Pouco tempo depois, quer dizer, logo depois, assim que o Medina acabar, é a vez do Ítalo Ferreira entrar no mar de Tsurigasaki. Às 8h12 dessa segunda, dia 26, ele enfrenta o japonês Hiroto Hara. Uma eventual disputa pela medalha de ouro no surco acontecerá já nessa madrugada, por causa do tupão, como a gente já falou aqui, a partir de 3h46 da manhã. Põe o despertador! Agora, na natação, o quarto dia tem várias provas, incluindo a final do 200 metros livre masculino com o brasileiro Fernando Schaeffer, 10h43 dessa segunda-feira. A partir das 7h da matina da terça-feira, tem provas classificatórias dos 100 metros livre com o Gabriel Santos e o Pedro Spajari. Às 8h17 tem o Fernando Schaeffer de volta às piscinas para disputar uma vaga na final do revezamento 4x200 livre, ao lado do Breno Corrêa, Murilo Sartori e Luiz Altamir. E o Brasil está entre os favoritos nessa prova, hein? É bom ficar de olho. Na sequência, tem Guilherme Costa, o cachorrão, tentando dar a volta por cima na classificatória dos 800 metros livre, depois que ele ficou de fora da final dos 400 metros livre. E aí fora das piscinas, temos a seleção feminina de handball que enfrenta a Hungria às 11h da noite dessa segunda-feira. Na estreia, o Brasil empatou com as russas, que são as atuais campeões olímpicas. E na teoria, a Hungria é um confronto um pouquinho menos difícil dessa chave que é complicada, então a vitória é essencial para garantir a vaga do Brasil nas quartas. Às 11h32 da noite, teremos a estreia da nossa porta-bandeira, a judoca Ketlin Quadros, na categoria até 63 quilos. Meia hora depois, é a vez do também brasileiro Eduardo Yudi estrear na categoria até 81 quilos. Meia noite de terça-feira, você tem que ligar duas telas, gente, porque tem o Hugo Calderano, o melhor mesatenista brasileiro de todos os tempos, e Alisson e Álvaro Filho no vôlei de praia contra os americanos, Lucena e Downhouser, dois campeões olímpicos em quadra. Tem o Alisson, que foi ouro na Rio 2016, e o Downhouser foi ouro em Pequim. E ainda tem as atuais campeões olímpicas na classe 49er da Vela, Martini Grael e Cayena Kunz estreando meia-noite e cinco. Dá para dormir? Não. Porque duas da manhã da terça-feira tem Ana Sátila na semifinal da canoagem com ótimas chances de avançar para a final. E às três da manhã tem Evandro e Bruno Schmidt no vôlei de praia. A dupla brasileira estreou, vencendo os chilenos, e agora pega os marroquinos. E da praia dá para ir direto para as quadras, porque 7h40 a seleção feminina de vôlei em frente à República Dominicana, embalada depois da vitória tranquila contra a Coreia do Sul. E aí, 8h30 da manhã, tem a seleção feminina de futebol contra a Zâmbia. O Brasil está praticamente classificado já para as quartas de final. Pode ser a chance da Marta alcançar Cristiane como a maior artilheira da história das Olimpíadas. Aí, 10h30, temos mais vôlei de praia com as favoritas, a medalha de ouro Ágatha e Duda, contra a dupla chinesa Wang e Xia. Ivan e JJ, é até difícil falar essa agenda, porque é tanta coisa. E os horários são 8h32, 3h47. O fato é que ninguém dorme. Uau!